Senhor Presidente, muito obrigado. É sintomático que ainda antes de começar a intervenção já haja um grupo parlamentar a dizer mas não foi à Comissão. Não, não fui. E não fui, entre outras razões, porque não houve um consenso na Conferência de Líderes como tinha havido no mandato passado, quando outros partidos tinham deputados únicos para que os deputados únicos tivessem presentes na Comissão de Inquérito. Certamente isso não é culpa do livro. Tal como houve uma objeção até para que os deputados únicos que não tiveram a oportunidade de participar na Comissão Parlamentar de Inquérito usar de dois minutos neste debate e uma objeção do Chega, que não se lembra que ainda na legislatura passada tinha um deputado único, impediu com que o livro e o pano usassem mais um minuto cada um, vejam lá. Dito assim, de facto, não é verdade o que disse o senhor deputado Bernardo Blanco que todo o Parlamento votou contra o relatório porque faltavam ainda dois partidos na Comissão. Mas esses dois votos, não sei, do lado do pano, do lado do livro certamente se juntam porque este relatório faz dois branqueamentos que em nosso entender são inaceitáveis. Um deles tem a ver com toda a responsabilidade política ocorrida na gestão e na relação, na assimetria gritante que existe entre administradores da TAP e os seus trabalhadores tratados com dois pesos e duas medidas bem diferentes. Segundo branqueamento, o de uma privatização da TAP que será danosa para o país e de uma oportunidade perdida nesta Comissão Parlamentar de Inquérito para discutir outros cenários de TAP pública, mesmo que integrada numa grande aliança, que trariam valor para o país. Desse ponto de vista, o grande erro, além, evidentemente, do que nos podemos queixar do impedir os deputados únicos de participarem na Comissão Parlamentar de Inquérito, foi no desenho do seu mandato e bem pena tenho de não ter sido aproveitada a oportunidade, através da emenda que fez o PCP, para se discutir a estratégia para a TAP para o futuro e de tornar esta Comissão Parlamentar de Inquérito numa que tivesse um horizonte de trazer valor para o país, servir o país mais do que servir à agenda curta da política, mas mesmo assim o voto livre será conto.